Hello Class! Good After no terceiro ano, Good After no 301, Good After no 302. E aí, como vocês estão, meus queridos? Eu espero que vocês estejam bem, que vocês estejam se cuidando, que vocês estejam fazendo as atividades. O nosso trabalho já foi postado lá no portal para que vocês possam estar fazendo com calma. Não precisa fazer correndo, pois vocês têm um mês para fazer, tá? Então, façam com calma. Dúvidas podem estar entrando em contato com a tia, ok? Hoje, a tia fará a correção da Unit 7, da Unidade 7, que nós vimos, Country and Nationality, Países e Nacionalidade. Então, eu espero que vocês peguem aí o book de vocês para que nós possamos aqui, ó, começar a fazer a nossa correção, tá? Vou virar aqui para mim para ficar melhor. A nossa abertura é lá na página 44 e 45, que nós temos lá o título, I am Brazilian and you. Aqui está dizendo, eu sou brasileiro. E você? Nós temos aqui essas crianças, né? A tia vai ler, eu vou virar para mim para ficar melhor. Estou na página 44, onde diz assim, vou falar essa aqui primeiro. Carla, this is the new student. His name is Michael. Aqui está falando Carla, este é o novo aluno. O nome dele é Michael. Aí ele diz, I'm from France. Eu sou da França. E ela diz, nice to meet you. Prazer em conhecê-lo. E a girl, que está do lado de cá, diz, hello Michael. We are from Brazil. Where are you from? Foi a perguntinha que ela fez e ele respondeu, I'm from France. Então, para sabermos a nacionalidade de alguém, nós fazemos aquela perguntinha, where are you from? Ok? Lá na página 46, nós temos a nossa primeira atividade, ok? Onde eu tenho flags, que são bandeiras. E está pedindo para ouça e repita os nomes dos países. Depois, relacione-os às bandeiras correspondentes. Eu tenho lá, Brasil, Japan, France, Canada, England, Italy, Spain, the United States. Essa nossa primeira bandeirinha aqui, ó, the United States, que vai ficar o number 8, número 8. Ao lado eu tenho, Japan, 2, Spain, 7, Brazil, 1, France, 3, Italy, 6, Canada, 4, e aqui eu tenho, England, 5. Então, ficou, na fileira de cima, 8, 2, 7, 1, fileira de baixo, 3, 6, 4, 5. Number 2. No 2, precisa ouvir um áudio para que você possa estar marcando. Mas aí a tia vai falar aqui para vocês a nacionalidade de cada uma das crianças, para você marcar o X. Nicole, France, Maria, Italian, Sarah, Canadian, Carmen, Spanish. Vou repetir. Nicole, France, Maria, Italian, Sarah, Canadian, e Carmen, Spanish. Na próxima página 47, nós temos aqui vários diálogos onde você estará preenchendo com a nacionalidade, ok? Eu tenho lá, American, Japanese, Italian, Brazilian, Canadian, Spanish, English, and France. O primeiro boy aqui, eu tenho, hello, I am Pedro, I am from Brazil, I am Brazilian. Ao lado, hello, I am Michael, I am from the United States, I am American. Agora aqui o de baixo, está segurando o pão. Ao lado, hello, I am Tosh, I am from Japan, I am Japanese, que está comendo macarrão. Hello, I am Paolo, I am from Italy, I am Italian. Hello, I am Luke, I am from Canada, I am Canadian. Hello, I am Pablo, I am from Spain, I am Spanish. Hello, I am Arthur, I am from England, I am English, ok? Na próxima página, onde nós temos a página 48, na primeira atividade, está pedindo para você completar com os nomes dos países. People is in, people in this country, love pizza and pasta, Italy. The favorite dish in this country are barbecue and feijoada, barbecue é churrasco, tá? Feijoada, Brazil. People in this country love redfish, eles gostam de peixe, Japan. E o último, they are the country of the fast food, special hamburgers and fries. Está dizendo que eles gostam de fast food, como hambúrguer e fritas. The United States, ok? Abaixo, no 12, está pedindo apenas para você praticar. Como você está em casa, você pode estar praticando com alguém da sua family. Where are you from? Aí a pessoa responde, I am from Brazil. And you, I am from Spain. Assim, ok? Na parte de baixo, está pedindo, leia o texto e escolha a imagem correspondente à lenda. He is a famous in Brazil folklore. He smokes a pipe and you are a magical red cap. Aqui só já deu dica, né? Red cap, cap, chapéu red, vermelho. He has only one leg. Tem apenas uma perna. Who is he? Saci, né? Na página 49, nossa última atividade. Where are you from? Escreva as frases equivalentes sobre as nacionalidades. Tem lá na letra A assim, I am from France. Eu sou da França. I am France. Eu sou francês. Na letra B, você precisa completar em cima. Se minha resposta diz, I am Spanish. Eu sou espanhol. Você tem que dizer a sua origem. I am. Letra C, I am from Canada. I am Canadian. É isso que você vai fazer. Se precisa completar com a nacionalidade ou com o país. Na letra D, I am from England. Na letra E, I am Brazilian. Na F, I am from Japan. Na G, I am American. E na letra H, I am from Italy. Então, meus amores, a tia fez essa correção dessa atividade, né? Sobre países e nacionalidades, juntamente com as suas bandeiras. Espero que vocês em casa, com calma também, façam essa correção. Mas mesmo assim, tendo dúvidas, pode estar perguntando a tia, tá bom? Fiquem com Deus. Se cuidem. Kisses. Bye, bye.